Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os companheiros do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou a Alana Itaíse, sou uma militante transexual, negra, sou filiada ao Partido Socialismo e Liberdade, sou do Diretório LGBT Estadual de São Paulo e também sou do Diretório de Negros e Negras do Movimento Quilombo Raça e Classe da Central Sindical e Popular. Para quem não sabe o que aconteceu comigo e o porquê que eu estou fazendo esse vídeo, eu vou explicar. Eu sou refugiada, eu tive que sair do meu país porque no dia 16 de julho de 2019 eu passei por uma situação extrema, horrorosa no Brasil, eu fui sequestrada, fui torturada e infelizmente fiquei muito machucada, o governo brasileiro não tomou partido sobre isso, tampouco a polícia se mobilizou a sequer investigar o que aconteceu. Eu recebi diversas ameaças no Brasil enquanto eu estava no Brasil e durante esse momento tentaram me matar três vezes. Então, em nome da minha segurança, eu tive que me refugiar. Eu não posso falar o país que eu estou, por conta da minha segurança também, mas eu estou aqui apenas um mês e meio e mesmo sendo reconhecida legalmente refugiada por conta da burocracia e tal, eu ainda não recebi os documentos e não tenho acesso à ajuda do governo ainda, ajuda financeira para poder alugar um apartamento, para poder me estruturar e por o fato de eu ser soropositivo também, eu estou passando por muita dificuldade porque eu não tenho acesso a medicamentos gratuitos, tendo que comprar os medicamentos aqui que são muito caros. Então, eu estou passando essa situação e eu peço a solidariedade de todos os companheiros nesse momento tão crítico que eu estou vivendo na minha vida. É um pouco árduo para mim falar sobre isso, mas é necessário, porque enquanto não sair esses documentos, enquanto eu não me estruturar, eu precisarei da ajuda solidária dos companheiros para mim poder conseguir comer e conseguir comprar os medicamentos. Eu estava na capital, tive que sair da capital, fui para uma cidade há cinco horas, não porque eu quis, mas sim porque o consul, o comissariado me enviou, porque para mim poder receber os documentos eu teria que ir a um centro social, que é onde eu estou, mas aqui eu não recebo toda ajuda devida. Eu recebo, na verdade, muito pouco, entendeu? Que seria 50 euros, essa é a realidade. O que não é nada, entendeu? É muito pouco para mim comprar medicamentos que custam mais de 200 euros, mais de 300 euros, porque o medicamento para HIV é muito caro, também tenho que comprar alimentos, então por conta disso eu estou me alimentando uma vez apenas por dia, porque se eu comer mais de uma vez por dia, falta comida no outro dia. Então até eu conseguir esses documentos e me estruturar, eu precisarei contar com a ajuda de todos vocês, para poder eu conseguir levando, conseguir me estruturar e ter acesso ao menos à medicação e ao alimento, que seria o básico para a minha sobrevivência. A luta, ela continua aqui, eu estou nessa situação de refugiada, mas continuo na militância contra esse governo porco, baixo, machista, misógino, LGBTfóbico, que se estabeleceu no Brasil de extrema direita, desse presidente fascista, que infelizmente já não existia políticas públicas e agora com tudo isso que ele prega, legitimiza todo tipo de discriminação e segregação de corpos, ao ponto que eu passei o que eu passei e muitas outras e outros passam no nosso país. Então eu não quero que isso passe, passe com outras e outros companheiros. É uma situação muito difícil, muito dolorida, o exílio não é fácil, nem um pouco, a solidão, a falta de estrutura, nada disso é fácil, mas a luta, ela tem que continuar. Mesmo eu aqui, eu vou estar lutando contra esse governo, contra essa política porca que se estabeleceu no nosso país. A luta, ela tem que continuar. Desde já eu agradeço àqueles que colaboraram na vaquinha virtual, estão fazendo em solidariedade e eu deixo a saudação socialista a todos e todos os companheiros do nosso Brasil. Muito obrigada a todos pela compreensão e vamos seguindo na luta. Boa noite, saudações socialistas. Conto com a ajuda de vocês.